Só que dá uns seis quilos Rapaz é cega velho, é só rapaz é cega Ei, tá doido velho Dourado de medanha Cadê aí para os peixes? Tá rindo não Só isso Quanto tu lance? Que lance não né É uma barragem É uma hora dessa Começou a dar para o matão Hoje o medão É 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 Olha aí peixe menino Uhul É Bonito demais menino Pegou show Aí Aí Será que tem peixe pai? Um e meio ó Um e meio ó Um e meio da madrugada Eu e o João aqui ó Ó Olha aí André ó Tu arregou ó Que é que tu tem para dizer para o André aí? E aí E aí o que é que tu tá dizendo agora? Ai Já que é isso macho Tu tá vacilando velho Porque é que tu tá assim macho Estrena ó Tá triste por quê? Vento de pescar Quando acabar a mulher não deixa e tu vai se embora É velho Ih Entregou Entregou pronto Foto Caboço